no ginásio municipal da cidade. Quinta-feira com mais chuva em quase todo o país. Aqui nessa mesa de barra Você já cansou de escutar Centenas e casos de alunos Ela é fraco, né? A cena é pelada, hein? Garçom, garçom Cuidado aí! O mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Quem sabe quanta o cara é bom? Sabe que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaço Meu coração Chega, chora! Valeu! Chega! E o mundo vai...